Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo e sou velho, turrão, reclamo e nunca, nunca, você como esses anencefalos que aceitam qualquer desgraça e... Mas se você for comparar isso, se quer comparar qualquer caceta com qualquer caceta, você compara com coisas boas, você não compara lixo com porcaria. E aí, o que me fez dar essa introdução foi mais uma fala do Scorsese sobre os serviços de streaming, os filmes de serviços de streaming. Mas antes, um recadinho. Como todo mundo sabe, os ganhos com o YouTube estão cada vez menores, diminuindo o meu alcance, enfim. Por isso, essa nova campanha do apoio coletivo, onde todos podem receber camiseta, caneca, boné, participação no Boteco dos Nerdolas, ter lives exclusivas, incluindo uma proibidona. Pra saber mais, é só clicar no link no canto superior direito do vídeo, na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, que vai explicar exatamente como vai ser essa campanha. Conto muito com o apoio de vocês, cinco reaisinhos, muito obrigado. Então, o Scorsese comparou os filmes de streaming a conteúdo gerado por IA. E ele não está errado. E não é só pro streaming, não. Os filmes, atualmente, de forma geral, são praticamente roteiros produzidos por IA. De tão rasos e vagabundos que eles são. Então, ele falou, acho que o conteúdo industrializado não é cinema de verdade. Certamente. É quase como um IA fazendo um filme. E isso não significa que você não tenha diretores incríveis e pessoas de efeitos especiais fazendo um belo trabalho artístico. Mas e o significado? O que esses filmes, o que eles te darão? Fora esse tipo de consumo de algo, e então apagar isso da tua mente, de todo o seu corpo, sabe? O que esses filmes te dão? E é justamente isso. Você assiste esses filmes e, poucos meses depois, você não se lembra. Alguns deles, algumas semanas depois, você não se lembra mais do filme. E é incrível como a gente, conversando nas lives e tudo mais, a gente sempre acaba lembrando de filmes que eu mesmo não assistia há 30 anos. E eu lembrava do filme, da história. Porque, por mais que na época esses filmes fossem bobos, não fossem arte, em relação ao que é produzido, ao conteúdo produzido nos últimos anos, eles são obras de arte. E, de qualquer forma, tiveram alguma coisa que marcaram a gente, marcaram as pessoas que assistiram. Eu, por exemplo, odiei aquele Grey Man, que eu não lembro o nome em português. Se você me perguntar a história, e eu assisti o filme inteiro, assisti, fiz anotação e tudo mais, porque, nessa época, eu ainda fazia anotação, mesmo de filme ruim, pra fazer review, e eu não lembro absolutamente nada do filme. Eu sei quem são os atores, não lembro a história, não lembro de nada do filme. E isso porque era um filme, uau! E o que me deixa puto e o que me deixa revoltado e a certeza de que as pessoas recebem exatamente o que elas merecem e que Netflix só faz lixo porque as pessoas gostam de lixo são os comentários nessa matéria dos nossos fãs tupiniquins de cinema. Você precisa ter, pra vocês terem uma noção do tipo de anormais que comentam esse tipo de coisa. Obviamente, isso aí são comentários de uma matéria do Legião dos Vilões, né? Então você tem, assim, pessoas com um grau cognitivo, assim, acima da média e com uma inteligência também acima da média. São verdadeiros gênios. A mídia precisa parar de subir palanque para esses caras. Scorsese é um dos que precisa entender que eles não decidem o que é arte e o que é cinema. E também que tudo isso faz parte do mundo capitalista. Vende mais e tem mais espaço aquilo que agrada a maioria. Aí a resposta ao comentário esdruxo. Eu não gosto desse sistema, mas é fato. Antes de qualquer coisa, eles fazem um produto. Só rico vive de arte. Será que o véi já chegou nesse patamar? Essas pessoas não têm noção nem de quem é o Martin Scorsese. Se o Martin Scorsese quisesse parar de trabalhar, ele podia ter parado de trabalhar uns 30 anos atrás. Ele podia estar na casa dele e ainda ia continuar milionário. Nossa senhora, cara. E não é só isso. Não é nenhuma questão de dinheiro. É uma questão da influência desse dito véio para a arte do cinema. O que ele tem de pior é infinitamente superior ao que foi produzido nos últimos 10 anos pelo cinema em geral. Aí outro. Eu me divirto com isso. Ver um idoso com a moral que ele tem falando o que quer e a galera puta. Tipo, porque ele é velho, ele não pode falar bom, bom. Bom é um jovem inteligente que usa fotinho de anime e tem mais de, sei lá, 5 mil comentários em sites de alto nível como o Legião dos Vilões. Esse cara sim. Outro. Então, ele não fez o irlandês para o Netflix, hipocrisia, pouca e bobagem. Você está querendo... Então, exatamente, o seu deficiente e o irlandês vai ser lembrado daqui a 40 anos. As pessoas vão lembrar do irlandês ainda. Enquanto eu não lembro os últimos 10 filmes lançados pela Netflix, eu não lembro os nomes. E o que ele fez foi cinema. E ele não falou que o problema são os filmes que estão no serviço de streaming. E sim a forma como esses filmes são concebidos, criados e lançados. O irlandês é um filme concebido por ele, criado por ele e lançado da forma que ele quis. E que vai contra quase tudo que a Netflix lançou. Véio chato, porra, faz o dele e fica frio. Agora, toda hora torrando o trabalho dos outros, ninguém é obrigado a gostar também dos filmes dele. Mas ninguém sai por aí reclamando. Você está reclamando agora, seu punhetinha. Olha, 2 mil comentários no Legião dos Vilões. Ninguém é obrigado a gostar dos filmes dele, mas ninguém sai por aí reclamando. Gostaria de saber se ele acharia legal vir alguém e tocar o chumbo no trabalho dele. Aposto que ia dizer que é falta de respeito. Respeito esse que ele não tem pelo trabalho dos outros. Dá uma segurada e fica na dele. Essas pessoas vivem numa bolha de anencefalos. A crítica caiu de pau. A crítica quando era crítica, quando se respeitavam críticos. Tem filmes que eles caíram de pau no Martin Scorsese. Tem filmes que não fizeram sucesso nenhum do Martin Scorsese. O que não acontece é um monte de zerruela, punhetinha de internet, ficar reclamando. Porque os caras não têm nem conhecimento. Eles vão reclamar do que de um filme do Martin Scorsese? Quando o filme favorito deles, o melhor filme de todos os tempos, é Vingadores. Guerra Infinita. É o ápice do cinema para essas pessoas. Alguém avisa o Scorsese que ele fez um blockbuster chamado A Invenção de Hugo Cabret, dublou um baiacu, fez filme para a Netflix e fez o clipe Bad do Michael Jackson. Você pensa, o nome do cara é Gibran, né, mano? Não dá nem para levar a sério com o cara que tem o nome de Gibran. Mas o... Esse é o pior de todos. Mais de 12 mil comentários e insights do nível Legião dos Vilões. Mas, vamos lá. Quando perguntaram o melhor papel que ele desempenhou no cinema, ele falou justamente do Peixe, que ele se divertiu muito fazendo. Não vou explicar de novo a questão do filme do Netflix. A invenção do Hugo Cabret, ele não é um blockbuster. Ele é só um filme com um pouco mais de orçamento, mas também não é um orçamento de blockbuster. E, na verdade, esse filme é, antes de tudo, uma homenagem ao cinema francês dos primórdios do cinema. Antes de tudo, é um filme em que ele homenageia os primórdios do cinema. Dia desse, estava lá fazendo o filme indo para a Netflix. Só rico vive de arte. Já pensou nesse patamar? Bom, velho, hein? Essas pessoas não têm a menor noção do tanto de gente ferrada, que vende o almoço para jantar e que vive de arte. Essas pessoas são descoladas. Elas acham que o mundo é aquele mundinho em que elas vivem. Então, se nenhuma pessoa que ela conhece é assim, não existe. O cara tem 15 mil comentários em sites medíocres como Legião dos Vilões. E está falando de gente que só rico vive de arte. Deve ser rico para ser tão desocupado para ter 17 mil comentários em sites do nível Legião dos Vilões. Olha esse. Calado é um poeta. Ele não entendeu que a forma de fazer filme, que como quase tudo no mundo, está passando pela transformação digital. Ou seja, o que era feito até então de uma forma analógica, artesanal, passará a ser feita de forma mais moderna e com tecnologia. É um caminho sem volta. O que importa não é a forma, e sim o produto entregue, que é o conteúdo. Esse é normal, não entende que o Scorsese faz isso há 50 anos, sei lá, 60? Número um. Número dois. Ele já passou por diversas transformações tecnológicas, na forma de fazer filme e tudo mais. Número três. O que importa não é a forma, e sim o produto entregue. Além de estúpido, é analfabeto funcional porque leu e absolutamente não entendeu. Ele está reclamando, e com razão, justamente do conteúdo. Seu anencefalo. Ser analfabeto funcional. Olha esse. Aqui não dá pra mostrar a foto. O calvo. Scorsese não cansa de passar vergonha. Se apenas fossem feitos os filmes de acordo com a visão do que é cinema com selo Scorsese de qualidade, todas as salas de cinema já teriam fechado as portas. O que tem salvo essa indústria são justamente os blockbusters e o streaming. Foi o MCU que chamou as pessoas de volta para as salas, quando esses números baixavam cada vez mais. Quanto ao streaming, podem até reclamar de como ele remunera mal estúdios, atores e roteiristas. Mas não esqueçam que antes do streaming surgir, com um catálogo enorme para uma pequena quantia mensal, a pirataria estava crescendo. Essa sim, não remunera em nada os profissionais da sétima arte. Sabe que uma declaração do Kurosawa, uma vez, falando assim que 90% do que ele faz não deveria ser considerado cinema. Ou seja, esses diretores das antigas, eles veem o cinema como arte. E não necessariamente alguma coisa que transcende o tempo, como os filmes do Kurosawa, os filmes do Scorsese, são, na visão deles mesmos, depois, fazendo uma análise mais crítica, eles consideram cinema. Segunda coisa, blockbuster existe desde que o cinema é cinema. Nos anos 70, você teve a época dos filmes de desgraceira, tipo Inferno da Torre e não sei o que lá. E esses filmes eram os blockbusters da época. Nos anos 90, a gente teve enormes blockbusters também, anos 80 e tudo mais. Só que se você pega o conteúdo dos filmes blockbusters dos anos 70, 80, 90 e até mesmo começo dos anos 2000, e comparar com qualquer coisa lançada de 2010 em diante, são vergonhosas as diferenças. E é isso, essas pessoas acham que o filminho de super-heróis salvou o cinema. As salas estavam vazias. Eu não sei onde essas pessoas vivem, porque, de novo aquela coisa, como eu não ia no cinema, ninguém ia. Como eu não frequentava aquilo, ninguém frequenta. Então, sem zoeira, cara, essas pessoas recebem exatamente o que elas merecem, que é lixo, roteiros que parecem escritos por IA mesmo, e merecem isso mesmo. Merecem filminho da Marvel, entendeu? Merecem Besouro Azul, merecem Wakanda Nunca Mais. É isso que esse pessoal merece. Merece filminho escroto da Netflix e falam que, nossa, que filme incrível e tal. Na cabeça dessas pessoas, se o filme não faz um bilhão, não é bom. Essas pessoas esquecem que um filme de um bilhão, algumas vezes, e percentualmente, dão menos lucro do que filmes de baixo orçamento, e que não chegaram nem a 500 milhões. Um filme que custou, sei lá, 50 milhões de dólares e fez 300 milhões de dólares, ele teve um lucro de 100%, enquanto um filme que custou quase 300 bilhões de dólares e fez um bilhão e meio de dólares, ganhou 50%. Então, se você faz, e detalhe, com o valor de um filme desses, você faz 5 do outro. Mas, como eu sempre digo também, lógica não vai com essas pessoas, porque elas não querem discutir. É que nem eu, quando eu tinha 15 anos. Eu achava que eu era o dono da razão. O problema é que são pessoas de 30 anos que pensam como moleques de 15 anos pensavam antes. Mas é isso aí. Deixe seu comentário e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando. E, meu, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.